Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui no sistema de alimentação e partida dessa máquina Caterpillar. Ela é uma 966L 2017. Vamos estar descrevendo alguns componentes no sistema ali próximo às baterias. As baterias dessa máquina fica localizada aqui atrás da escada, lado esquerdo. Então eu vou abrir aqui, onde a gente tem acesso a essa chave, que nós vamos descrever ela, chave geral, mais esses componentes aqui. Abrindo aqui, a gente tem acesso a mais dois componentes ali, naquele ponto ali é opcional. Aqui na parte de dentro das baterias. Vamos mostrar a parte de trás aqui, escrever esse componente, a chave e mais alguns detalhes aqui, por cima que nós vamos estar descrevendo. Vamos agora mostrar na parte de cima, a posição aí, dos componentes. Vamos estar descrevendo cada um deles aí nesse vídeo. Bom, vamos agora começar a descrever os componentes do sistema elétrico dessa máquina aqui, do lado esquerdo até o lado direito. Esse primeiro item aqui é a chave seletora, atuador da inclinação do capu. Então aqui, para a gente levantar o capu traseiro ali do motor, levanta para cima, para recuar ele e voltar ele para baixo. Então essa é a chave seletora do atuador do capu ali, traseiro da máquina. Vou mostrar para vocês ali, é aquele lá. Então esse capu aí, ele faz essa inclinação através dessa chave, né? Vou mostrar ela aqui na parte de dentro. Então esse aqui é a numeração dela, 301, 29, 80, né? A numeração dessa peça. Vai fixa aqui. Eu tenho um conector aqui com chicote de três cabos. O item 16, conjunto de chave seletora, atuador de inclinação do capu. O próximo item aqui é a chave geral dessa máquina, né? Posição 0, ela está desligada. Posição 1 ali, ela está ligada, ó. Aqui, ó. Essa chave geral que faz o desligamento da alimentação geral dessa máquina. Vamos mostrar aqui. Ela fica na parte de baixo, ó. Nesse ponto. Então ela, essa chave, ela desliga o negativo, né? O cabo que está ligado aqui, ó. Na massa, no aterramento. Então ela vem direto na chave geral. E daqui ela desce para a bateria, ó. Para o cabo negativo. Próximo item é esse que fica aqui, logo acima da chave geral. Esse componente aqui, que tem essa pecinha aqui, pessoal. Vou tirar aqui para vocês verem, ó. Observa aí. Eu vou mostrar na parte da frente. Esse componente aqui, essa peça, ele é chamado de conjunto de tomada de partida, né? Auxiliar. Ele é para auxiliar aí na partida. Quando precisar auxiliar na partida de outra máquina, de outro veículo, você tem a alimentação aqui, ó. Positivo e negativo. Então, tem essa proteção. Esse, essa, esse componente, né? Ele chama aí, é, conjunto de tomada de partida auxiliar. Então tem essa tampa aqui. Onde a gente vai colocar novamente no lugar. O próximo componente aqui é a chave seletora de desligamento. Essa aqui, ó, nesse ponto. Tem aquele conector ali com três cabos. Nesse ângulo aqui, ó. Esse chicotinho. Essa proteção amarela. Vou mostrar aqui na parte de fora. Essa chave aqui, ó. Quando você coloca aqui, você liga, né? Aí você faz o desligamento aqui. Chave seletora de desligamento. Então, ela fica localizada nesse ângulo. Vou mostrar aqui no esquema. Ela é o item 15, ó. Vou mostrar a descrição dela aqui. Número da peça. E aí, a gente tem aí o grupo. Chave seletora de desligamento. Vamos agora para o próximo item. Mostrando aqui para vocês também. A gente tem esse conector aqui, opcional. Tem esse conector verde aqui também na parte de baixo, opcional. Esse cabo aqui, opcional. Que ele está preso ali a uma abraçadeira plástica. Ele é o item 18. Vou mostrar aqui. Ele é um item opcional. Esse aqui, ó. O item 18. Aqui, pessoal, no esquema, o item 18. Ele é um conjunto de disjuntor de 15 amperes da ECM, da transmissão. Ele é um circuito de brake. 15 amperes aí da transmissão ECM. O próximo item aqui são esses quatro conectores. Esse aqui é um kit de plugue, né? De conexão, de dois pinos. É opcional. Vou mostrar aqui no esquema, ó. Esse daqui, item 27. Na descrição, a gente tem o item 27 ali como kit de plugue de conexão de dois pinos. A gente nota que ele é opcional. Então, agora, vamos para o próximo item aqui dentro. Os dois componentes aqui, próximos, que nós iremos mostrar, pessoal, é esses dois disjuntores. Vou mostrar aqui esse disjuntor de 150 amperes e esse de 50 amperes. Observa que esse tem a simbologia da bateria, ó. E esse aqui tem uma outra simbologia de uma setinha aqui. Na parte de cima, a gente nota que ele está ligado diretamente no cabo positivo que vem da bateria, né? Do cabo positivo. A parte de baixo, ela é saída. Então, a gente tem outro cabo aqui, também saída, ó. Tem essa proteção, né? Então, esses disjuntores aqui, eles têm aí uma função de proteção nessa máquina. Eu vou mostrar para vocês aqui a posição deles no esquema. É o número 14 e o número 15, né? Aqui, ó, o item 14. E o outro aqui é o item 15, ó. Vou mostrar para vocês primeiro esse daqui, ó. O de 50 amperes, que é o item 14. Vou escrever ele aqui, ó. Ele é um conjunto disjuntor de 50 amperes. Motor de partida, né? Circuito breaker. Então, 50 amperes start. Então, sistema de partida. Esse primeiro disjuntor aqui, de 50 amperes, ó. Então, ele bloqueia aí, também, o sistema de partida. Observa que tem uma alimentação na parte de baixo dele aqui, que sai direto dele, ó. Então, se gerar algum curto ali no sistema de partida, a gente tem que chegar nesse disjuntor aqui e também corrigir a eventual sobrecarga, né? O eventual curto aí no chicote ou no motor de partida. Bom, o próximo disjuntor é esse aqui, ó. 150 amperes. Ele liga a alimentação principal, o cabo de baixo, né? Esse cabo aqui é o que chega da bateria. Vou mostrar aqui a descrição dele. O número da AP, essa aí, é 171-2215. Conjunto de disjuntor de 150 amperes. Esse principal do circuito do breaker, né? Então, finalizando esses dois disjuntores aqui, que faz o bloqueio aí, em caso de uma eventual sobrecarga no chicote da alimentação. O próximo componente, pessoal, é essa peça aqui, né? Então, a gente tem esse detalhe nela aí, esse conector aqui, na parte de dentro. Chicote nele aí. Eu vou mostrar a descrição nele aqui, ó. Esse componente aqui é o número 8. Vou mostrar pra vocês aqui o número 8. O número da peça é 149-26-12. Então, ele é um conjunto de releio 24 volts, levantamento, abaixamento, né? Então, releio 24 volts aí. Pode ver que tá em inglês aqui, ó. Rise e Lower. Então, levantamento e abaixamento, né? Ele vai localizado aqui, nesse ponto. Então, pra gente finalizar o vídeo aí, a gente mostra aqui o último componente, que é esse aqui, ó. Vou mostrar aqui no esquema. Que ele é o item 6. Observe aqui, ó. Item 6. Essa chave aqui. Vamos olhar aqui na descrição. Item 6. O número dessa peça. Então, a gente tem aí, ó. O grupo do interruptor magnético 24 volts. Ele é um relê de partida. Então, vamos mostrar aqui na parte de dentro. Aqui, pessoal, ó. A gente tem um vídeo aí também mostrando na máquina 966H. O sistema de partida. Chega aqui esse conector. Cabo preto e verde. É um negativo. E o sinal 50 da chave de ignição. Entra nele aqui. Então, aqui a gente já tem uma alimentação aqui, ó. Nesse ponto, né? Chega a alimentação aqui. E aqui é a saída. O cabo branco. Saída 50 para o motor de partida. Então, esse é um relê de partida. Conhecido também como chave magnética, né? Interruptor magnético. Relê de partida. Dessa máquina Caterpillar. Então, bem simples aí o sistema de funcionamento, né? Para a proteção do sistema. Esse cabo branco aqui, ele vai direto para o automático principal do motor de partida. Finalizando o vídeo aí, pessoal, do sistema elétrico de partida dessa máquina Caterpillar 966L. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Nós temos a opção também membro do canal. Para você que quer ser membro, ativar a função e ter acesso a vídeos exclusivos. E também ter acesso a vídeos aí que nós iremos postar antecipadamente aí na programação. Tá ok? Qualquer dúvida, pode deixar aí na descrição dos comentários. Se você gostou, deixa também aquilo que você... Se você é um profissional da área e quer acrescentar algo aí, pode também deixar aí na descrição do vídeo. Tá ok? Um abração e até o próximo. Tchau. Tchau.